Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá pessoal, hoje nós temos o Maurício e a Neiva que vão nos ajudar a mostrar tudo o que se pode fazer com os pneus. Vamos lá? O exercício com pneus você pode fazer em casa, tranquila. São exercícios globais que trabalham muito bem a musculatura das pernas, abdominal, dorsais e braços. Vamos lá? Agacha, arremessa, isso. Novamente. Isso, muito bom. Então você agacha bastante, dá uma paradinha, eleva o corpo e arremessa o peso. Isso, muito bem. Música Nesse exercício, nós estamos trabalhando pernas, veja lá, o agachamento, dorsais e abdominal. Contrai o abdômen e arremessa. Então é um trabalho excelente para glúteos e pernas, tá? Agora nós vamos fazer um exercício de tração. Força dos braços e isometria nas pernas. Vamos ver? Vamos lá? Puxa. Isso. Agacha um pouquinho. Toda a força. Isso. Muito bem. Agora nós vamos fazer um exercício aeróbico e de explosão para as pernas. Fiquem vendo. Arremessa. Burpe. Salta sobre o pneu. Amortece a queda. Isso. Gira o corpo. De novo. Arremessa. Burpe. Salta sobre o pneu e amortece a queda. Boa! Música Agora nós vamos fazer um exercício de força e resistência cardio. Vamos lá? Burpe. Arremessa. Arremessa. Música Vamos lá? Exercício aeróbico. Arremessa. Salta. Salta de novo. Virou. Arremessa. Salta. Salta. Isso. Virou. Música Agora nós vamos fazer um exercício de altíssima intensidade. Uma corda amarrada no pneu e vamos dar um piquezinho. Vamos ver? Vai! Música 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 Nesse exercício nós vamos fortalecer as pernas e glúteos. Vamos lá? Afunda, braço para frente. Música Essa tração faz você trabalhar bem a musculatura das pernas e dos glúteos. Mantenha a postura sempre ereta, abdominal contraído. Isso. Afunda bem. Mantenha o equilíbrio. Música Música E quem de nós nunca rodou um pneu na rua, né? A melhor brincadeira de criança. É um exercício aeróbico e desenvolve a corrida e força. Vamos lá? Vamos lá. Aquela alegria de sempre. Música 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 Música